Os proprietários de uma casa de prostituição foram presos durante uma operação contra crime de exploração sexual em Campo Belo. Segundo a Polícia Civil, a ação aconteceu após denúncias sobre a promoção de sorteios por meio de venda de rifas, cujos prêmios eram programas sexuais. Conforme as investigações, as rifas eram vendidas pessoalmente num bar, localizado no interior da casa de prostituição, e por um grupo em aplicativos de mensagem. O valor cobrado por cada bilhete era de 5 reais. O interessado escolhia um número, pagava pela rifa e, se sorteado, poderia ficar por 30 minutos com uma das mulheres da casa. Bem, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão. No local, os policiais apreenderam os bilhetes das rifas promovidas pela casa. Também foi cumprido um mandado judicial de suspensão da atividade econômica ilegal exercida lá no local. De acordo com a Polícia Civil, durante a operação, o proprietário do estabelecimento resistiu às buscas e foi conduzido para a delegacia em flagrante pelo crime de tirar proveito da prostituição alheia. A esposa dele, que é sócia no empreendimento, também foi presa após ser flagrada, coagindo uma das testemunhas.